... Eu queria tocar num assunto aqui, Sr. Presidente, muito importante, que me envergonhou. Ontem as manifestações aqui, de grupos racistas, querendo impor um sistema de cotas em nosso país, querendo impor o racismo em nosso país, querendo nivelar por cima as coisas. O nosso astronauta, para pilotar a caça e para chegar ao espaço, pilotou aviões, hélice, turbo-hélice, pilotou o teco-teco até chegar lá. Não poderemos apenas dizer que ele iria para a NASA no sistema de cotas para ser então um astronauta. Essa questão de cotas é algo um tanto quanto antidemocrático. Nós estamos instituindo o racismo em nosso país. E me desculpe a sinceridade aqui, eu acho que um congresso pequeno é que dá atenção a essas coisas pequenas como são as cotas aqui que querem impor em nosso país. E senhor presidente, os próprios integrantes aqui, que vêm aqui de grupos afros lutar por igualdade, A partir do momento que eles querem reservar 50% de cotas para alunos de escolas públicas, e querem dentro desses 50%, reservar 50% para afrodescendentes, é sinal que eles estão discriminando aqueles que tiveram as mesmas oportunidades nas escolas públicas. Então é realmente um movimento político eleitoreiro que vai apenas aprofundar os problemas que nós temos aqui em nosso país. Agora, para, eu quero fazer um teste com essa casa aqui. Já que falam que é tão bom o sistema de cotas das universidades, mesmo passando por cima da nossa Constituição, que no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, e mais para frente um pouco, diz que o critério para se alcançar o terceiro grau tem que ser o de mérito, mas querem pôr as cotas aqui. E dizem muitos colegas nossos aqui, que isso é democrático, e são aqui ações afirmativas, não são racistas. Eu aprendi a semana passada um projeto de lei, destinando 50% das cadeiras deste parlamento aqui, da Câmara dos Deputados, para afrodescendentes. Se é bom para a escola pública, tem que ser bom para a Câmara dos Deputados. E talvez seja a primeira vez que o parlamentar vai apresentar um projeto, na justificativa, por questão de coerência, diz que vai votar contra o seu próprio projeto. Então eu estou trabalhando aqui, Sr. Presidente, quando for votar que o Estatuto da Igualdade Racial, ou as cotas para as universidades, que nenhum projeto seja pensado e votado também. Afinal de contas, o parlamento tem que dar exemplo. Se é bom para o ensino público, tem que ser bom para essa casa também. Eu espero que aqueles deputados que estejam votando favorável a cotas das universidades, sejam favoráveis para cotas também para o parlamento. Eu quero ver 256 afrodescendentes aqui dentro. Se é bom para o ensino, repito, tem que ser bom para essa casa. E essa casa tem que dar o exemplo. Muito obrigado, deputado, e parabéns para o MST de Pernambuco.